O MG Record desta quarta começa com a notícia da instauração de um inquérito policial que investiga denúncias de irregularidades no setor de vistoria da Delegacia Regional da Polícia Civil em Patinga. Segundo as investigações, os crimes ocorreram entre 2018 até o início do ano de 2021. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias de irregularidades no setor de vistoria da Polícia Civil em Patinga. As investigações apontam pelo menos 25 vistorias fraudulentas ocorridas entre os anos de 2018 a 2021. De acordo com as apurações, despachantes estariam pagando propina aos funcionários públicos do setor de vistoria para que os laudos fossem aprovados. Ao todo, nove pessoas, entre vistoriadores da Polícia Civil e despachantes, são suspeitos do esquema de corrupção. Fraudes, elas consistiam em... Os vistoriadores, eles assinavam laudos de vistoria sem que os veículos fossem ao setor de trânsito. Mas quem fazia essas vistorias eram os próprios despachantes, mediante pagamento de valores, mediante pagamento de propinas. Então, o vistoriador, o despachante, tirava o decálculo desse veículo, levava ao vistoriador e ele simplesmente assinava esse laudo. Colocando, então, fazendo inserir inicialmente em documento público informação falsa, visto que ele tinha obrigação legal de realizar essa vistoria, tinha obrigação legal de analisar esse veículo e não o fazia. A partir do momento, então, que ele assina, ele está praticando essa conduta, não obstante as demais, como, por exemplo, a própria corrupção, visto que recebia valores para essas assinaturas. Tão logo as investigações, elas foram concluídas, nós tiramos cópia de todo o procedimento, enviamos da Corregidoria Geral de Polícia para instauração de processo administrativo, sendo que a punição, a análise desse processo administrativo, ela pode ir de suspensão à exoneração a bem do serviço público. Mas nós estaríamos de salientar aqui também, que tão logo nós tomamos conhecimento, aquelas pessoas que já haviam indícios iniciais, nós já o afastamos do setor de trânsito aqui em Patinga. Nós temos, objeto da denúncia criminal do Ministério Público, nós temos nove pessoas, sendo delas três policiais civis, um agente que exercia serviços na Polícia Civil, um funcionário cedido, portanto, trabalhava dentro da estrutura da Polícia Civil, e cinco despachantes ou uma pessoa que atuava como despachante, ainda que não tivesse o registro de despachante. Então, esses nove já estão denunciados e estão respondendo ao processo penal. De acordo com as investigações, os valores das propinas variavam de R$ 20 a R$ 100 para a aprovação das vistorias. Elas eram realizadas pelos próprios despachantes, que pagavam os vistoriadores para assinarem o laudo. Em algumas situações, os veículos nem eram trazidos para o setor de vistorias. A polícia ainda investiga se os donos dos veículos tinham conhecimento e irá pedir, junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o descredenciamento dos despachantes envolvidos. Já os veículos cujas vistorias foram fraudadas constam como bloqueados no DETRAN. Trata-se, em verdade, de uma vistoria inexistente, uma vistoria fraudada, visto que o veículo não passou no setor de trânsito. Então, todas elas estão sendo bloqueadas, todos esses veículos estão sendo lançados a essa observação, fazendo com que essas pessoas que, em tese, em primeiro momento, pudessem estar sendo beneficiadas por essa facilidade, em verdade, elas terão agora essas anotações nesses veículos e devem retornar para que essas vistorias possam ser realizadas. A polícia informou que os policiais civis suspeitos foram afastados do setor de trânsito e podem ser exonerados. Segundo o Ministério Público, os envolvidos foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. O MP ainda pediu à Justiça que todos os envolvidos sejam condenados a pagar 200 mil reais por danos morais. Nós temos aqui, sim, a nosso ver, elementos de prova fortes que demonstram, que apontam que eles praticaram diversas regularidades e isso tem um efeito estrutural de coibir que outras fraudes sejam realizadas e, inclusive, esse valor aí que nós estamos pedindo a condenação deles, para que eles, futuramente, possam ser vertidos para a própria polícia civil, para que adquira mais equipamentos e se aprimore mais, para que tenha um serviço de qualidade para o cidadão e também seja cada vez mais difícil, tenha mais barreiras para que esses indivíduos pratiquem esse tipo de fraude. Obrigado.